Bom dia, tarde e noite a todos que os acompanham no canal do Tempo, Pitexar Ronaldo Coutinho. O pessoal pode atualizar aqui, ver os vídeos, dar o like, compartilhar e aqui os canais parceiros e também o Instagram, clima.terra. E vamos à propaganda. Propaganda não, aqui o pessoal pode entrar no YouTube, Ronaldo Coutinho tem o Valeu ou o Pix, qualquer valor a gente agradece. Segue no nosso patrocinador com o seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta pode ser comprada com desconto avisando que vira propaganda aqui no canal. É catarinense da atuação na América Latina, propaganda. Sempre quando eu falo isso me lembro de uma internauta que vê o canal que adora quando vê essa parte. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista Siga firme, nunca desista És guerreiro, a gente reconhece Tens o apoio da Segna GPS Parabéns, colônia e motorista Na lavoura ou então na pista Tu trabalha, nosso Brasil cresce Aquele abraço da Segna GPS Vamos aqui ó, primeiro abraço ao nosso desaparecido Alisson, lá de Curaçá Bahia Vamos ver o que ele disse aqui ó, o celular tem andado prego Manda um alô para o Alisson, a família dele, a mãe dele, a irmã, o filho e tudo mais Então um abração para ele Vamos ver se vai ter mais algum Ó, a chuva voltou para a fronte, dois meses essa manhã E piú chove nesse exato momento, esse aqui mandou agora no zap Então tá, aos pouquinhos a chuva tá voltando para o nordeste Vamos aqui na imagem satélite, nós temos aqui ó Áreas de chuva entrovada na área central, a frente fria e o canal de umidade aqui ó Tá chovendo entre o rio e o Espírito Santo Tempo bom aqui no sul, na Argentina, Uruguai e Paraguai Na imagem do radar a gente vê aqui ó Não sei se o pessoal vai perceber Aqui ó, bastante raios aqui ó Entre o Ceará, aqui a região da norte da Bahia Também choveu em Chorrochó essa madrugada Aqui também em Petrolina, aqui o norte, entre Piauí e a Bahia Sul do Piauí, aqui a região do sul de Palmas Aqui entre o Maranhão e o Pará Tá chovendo aqui na região do leste de Natal Tá começando muita umidade aqui, pode ter até chuva forte Nos próximos dias tem que ficar atento Regiões ali, acho que como Recife, João Pessoa, Natal Talvez Fortaleza mais tarde Chovendo aqui ó, entre BH, Rio de Janeiro e o Espírito Santo Aqui também, aqui ó, toda essa região aqui ó Tá com bastante atividade elétrica, chuva entrovada nessas áreas Aqui ó, tem chuva na região de BH Sete Lagoas, também aqui ó, Araxá, Ibiá, Medeiros, Lagoa da Prata Piurim, Formiga, Sacramento, Araxá, Nova Ponte Deixa eu ver se pega aqui também Já passou por Coramandel Então tá chovendo também aqui no Café do Cerrado Mineiro Aqui na região de Nordeste de São Paulo Alguma coisa se aproximando aqui do sul de Minas Pegando a região de Iguapé Talvez Alfenas mais da tarde Tá chovendo aqui na Serra do Rio Entre o Espírito Santo E o centro-norte do Rio Até na Grande Rio também Alguma chuva forte ainda pode ter nesses locais Um pouquinho de atenção, porque como tá tudo encharcado Normalmente não daria problema Mas como tá tudo encharcado Qualquer chuva um pouco mais forte é um problema Pega aqui também, ó, na Grande Vitória Também tá tendo pancadas de chuva E pra amanhã como é que fica? Pra amanhã nós temos o quê? O Amazonas com tempo seco Tempo estável, né? Principalmente aqui, ó Oeste, centro-sul e sudeste do estado Nessa área mais colorida aqui pode ter chuva forte Se eu não me engano acho que pega a região de Lábrea Ou por perto Manaus pouca coisa Centro-sul de Roraima pancadas isoladas Todo o oeste e sul do Pará pancadas isoladas de chuva Amapá também, pegando Macapá e Belém Nem todo o Pará vai chover Nem todo o Amazonas vai chover Roraima O Acre, pouca chuva Alguns pontos passam sem Pancadas isoladas de Rondônia Continua com chuva Pancadas ao longo do dia Com período de melhora no Mato Grosso Tem dado bastante chuva Região de Sorriso, Joá A região aqui de Lucas Verde Toda essa região aqui tá tendo Condições de pancada de chuva mais forte Aqui, ó, na parte sul do estado Pra amanhã Então, pra quem tá na colheita Atrapalha Pra quem tem milho de safrinha é uma benção Porque tá dando uma boa reposição de água Pega também cidades ali como Joara Sorriso Tangará da Serra Sinop A região também de Sapezal E Lucas do Rio Verde Toda essa região aqui Tá tendo pancadas de chuva Aqui na parte leste Chuvas mais irregulares Aqui no norte do Mato Grosso Também tem pancadas de chuva É o canal de umidade que tá passando por aqui No Tocantins, pancadas, isoladas de chuva Inclusive aqui, ó, na região Agora tá nessa região de Palmas É o sul No Goiás também Entre o Distrito Federal Goiânia e principalmente aqui, ó No sul, sudoeste e sudeste do estado O Mato Grosso do Sul A metade norte tem chuva A metade sul continua a pendiga Tem que chover aqui Porque o milho de safrinha tá sofrendo Tá no limite de começar a ter problema Também aqui no Paraguai Mesmo a situação A chuva tá um pouquinho perto do Brasil Mas grande parte sem chuva Na Argentina Nós temos o que, ó Toda essa parte de produção aqui Tempo seco E aqui na Cordilheira Desde Mendonça até Tucumã Salta, Ruhui Com pancadas isoladas de chuva Pega também em San Juan Catamarca, São Luís Aqui em Córdoba Também pancada de chuva Sul de Santa Fé E nessa área aqui Que aparece no mapa Tempo seco No Uruguai Que aparece no mapa Tempo seco No Rio Grande do Sul Pode dizer que é tempo seco Nessa área cinza aqui, ó No norte e nordeste Norte e noroeste do estado Alguma coisinha Bem isolada à tarde Pode ter Santa Catarina também Mas pra tempo seco Pode ter alguma chuva isolada? Pode Alguma coisinha aqui No costão da serra Na serra do mar Mas tá com cara Que grande parte do estado Vai passar sem chuva O que tiver É pancadas bem isoladas Assim como hoje Na capital também Mas pra tempo bom Paraná Mesma situação Quem sabe alguma chuvinha aqui, ó Entre a região de Londrina Em direção a Cornelio Procópio Sertaneja Essa região aqui Pode ser que dê Alguma chuvinha Bem isolada à tarde e noite Grande parte da região sul Mais um dia de tempo seco Em São Paulo Aqui a metade norte E nordeste do estado Chuva O coalhado Ele escreveu lá Tá excelente o mês de março Por isso que ele desapareceu E não tá reclamando É bom que ele fique quieto Pra que chova mais Aqui na parte do café Também tem condições de chuva No Triângulo Mineiro Tá chovendo hoje Tem chuva amanhã No sul de Minas Também chuva irregular Mas apresenta No Rio de Janeiro Pancadas isoladas de chuva Pegando a área serrana Na Grande Rio Na maior parte Chuvas normais Pode ter uma ou outra Pancada forte No Espírito Santo E leste de Minas Também Pancadas de chuva E trovada Pode ter alguma chuva forte Na Grande Vitória Então um pouquinho de atenção No Espírito Santo Principalmente a metade norte O leste de Minas E nordeste de Minas Também O centro-norte Em direção aqui A divisa com a Bahia Pouca e nenhuma chuva BH fica no limite Hoje tá tendo chuva Amanhã talvez passe sem São Paulo e Rio também Pancadas de chuva Na Bahia nós temos o que? A parte oeste Pouca chuva E começa aqui Voltar a chover Na região de Irecê Hoje já pode ter Alguma coisinha Amanhã também Então à medida que a gente Vai se aproximando Do fim de março Indo pra abril A chuva melhora Pra alguns é tarde Mas ajuda na pastagem Ajuda na reserva d'água Pra outros ainda pode dar De repente Um fôlegozinho Pra dez Vem trinta por cento Do potencial Mas já tá indicando O que? Chuva na região de Irecê Chuva no leste da Bahia Desde o litoral Desde a divisa com o Espírito Santo Até a Sealba Pega Grande Salvador Algumas pancadas aqui Se for pelo mapa É tudo chuva fraca Mas tem que ficar atento Eu não sei qual foi a cidade ali Tiúba Se eu não me engano Que falaram que choveu De 130, 150, 200 milímetros E o modelo colocava Acho que três ou quatro Então quando coloca assim É sinal de que a alguns pontos A chuva pode ser bem forte Na maioria fraca Então fica atento Nessa faixa metade leste do estado Aqui também Nessa parte norte Aqui pode ter algumas pancadas boas No Piauí também Tá tendo chuva nessa região agora Amanhã também pode ter No Maranhão Pancadas isoladas de chuva Principalmente a metade norte do estado A parte sul nem tanto O Ceará também Pancadas isoladas de chuva Região que sempre manda O relatório de chuva Teve cidades do Ceará Que ontem tiveram 100 milímetros de chuva E o modelo não colocava Ele colocava isso daí Pra 15 dias Por isso que eu não falo O volume de chuva Por quê? Porque não fecha Normalmente dá bem mais O que tá colocando Principalmente quando é assim Quando é esse tipo de desenho Então dentro dessa grande área Aqui que vai O centro-leste da Bahia Cea Alba Parte Pernambuco Paraíba Elefantinho Ceará Norte do Piauí E centro-norte Maranhão Na maior parte É chuva fraca Pontualmente pode ter chuva forte Atenção aqui em Fortaleza Atenção em Natal João Pessoa Recife Pequena chance Em Maceió Aracaju E Salvador Mas principalmente Essas capitais aqui Não dá pra descartar Alguma chuva forte Seja hoje Ou amanhã Ou até o final Dessa semana O elefantinho também Tava vendo no mapa Tem locais Que já choveu Mais de 100, 200 milímetros Esse mês Tem locais que choveu Menos de 10 milímetros Não tá ruim todo o Ceará Todo o elefantinho Não Maior parte do Ceará Maior parte do elefantinho Tá tendo um inverno bom Pontualmente Tá tendo alguns locais ruins Mesma coisa a Paraíba Maior parte do estado Tá tendo um inverno bom Algumas áreas Estão muito ruins A tendência é que melhore Pernambuco Mesma situação Aqui ó Choveu nessa região aqui Tava chovendo agora Entre a madrugada Amanhã Início desse tarde Algumas pancadas boas de chuva Na Ceaba também Começou a voltar a chover Nessa região aqui Quando chega Aqui pra Quarta Quinta-feira Mantém aqui Aquela chuva desce um pouquinho Sul do Amazonas Aumenta a chuva em Rondônia Pouca chuva no Acre Novamente Pancadas de chuva de novo No Mato Grosso Ao longo do dia Novamente Mais pancadas fortes Pro nosso irmão do Mochileiro Mochileiro 2 Com 25 graus Ele tá tremendo de frio Então ele vai passar Um pouquinho de frio Aqui no Amazonas Pancadas isoladas De chuva Mas bem isoladas Mais na parte sul Roraima também Pancadas isoladas de chuva Pode pegar capital No oeste Centro-sul do estado Pará Pancadas isoladas de chuva Principalmente na metade sul Amapá Bem isolada Macapá e Belém também Tocantins Pancadas isoladas de chuva Goiás também Diminui um pouco Mas continua Pode Dentro dessa área aqui Pode ter alguns Pancadões bem fortes Continua ruim Na parte sul Do Mato Grosso E melhor na metade norte Pegando Campo Grande Continua ruim também No Paraguai Na Argentina Começa a aparecer Alguma chuva aqui Santiago do Esteiro Aqui na região Aqui de Córdoba São Luís Aqui na parte oeste Na Cordilheira Pouco nada no Chile E aqui mais ao norte De Buenos Aires Córdoba Santa Fé Entre rios Há alguma chuva aqui Na região do Uruguai No Rio Grande do Sul Bom pela manhã Na quinta E aqui ó Pancadas isoladas Provavelmente mais Dentro dessas áreas verdes Área cinza É capaz de não ter nada Mesmo aqui também Pequena chance Entre a região Aqui próxima De Uruguaiana Quaraí Livramento Dão Pedrito Indo até a Lagoa dos Patos Um outro pontinho Pode ter chuva Isso aqui é mais à tarde Santa Catarina também De manhã Tempo bom De tarde Alguma pancada Bem isolada Boa parte da região sul Passa sem chuva Pouca chance em Porto Alegre Pouca chance em Floripa Pequena chance em Curitiba Aqui no Paraná No norte Nordeste Estado Próximo a São Paulo Também algumas pancadas isoladas A situação está complicada Para o milho safrinha do Paraná Por causa de pouca chuva E vai continuar São Paulo Pancada isolada de chuva Principalmente aqui No centro-leste E no centro-sul do estado Uma outra pancada forte Pontual Incluindo a capital Aqui no litoral norte São Paulo Também um pouquinho de atenção Pode ter alguma chuva forte No Rio de Janeiro Pancadas de chuva Com um pouco mais de força No centro-norte do Rio No Minas Gerais Continua aqui no Cerrado Mineiro Pancada de chuva Principalmente à tarde Centro-sul de Minas Também pegando BH O Espírito Santo Diminui a intensidade Mas tem pancada de chuva Como está tudo encharcado Principalmente ao sul Qualquer chuvinha Um pouquinho mais forte Pode desencadear Um deslizamento Então bastante atenção O norte de Minas Pancadas bem isoladas De chuva Melhora mais um pouco Aqui na Bahia Goiás também Tocantins já falou A Bahia Algumas pancadas no oeste Melhorou bastante Começa A umidade começa a voltar Para a Bahia E está aqui Região de DEC Pancadas de chuva Pode ter alguma Pancada forte Pontual Alguns sortudos Podem ter lá Seus 20, 30, 40 milímetros Outros podem não ter nada Mas já começa A ter uma esperança Melhor para todo o norte Nordeste da Bahia A Grande Salvador Também começa a aumentar A condição de chuva O litoral A região da Sealba Também O Piauí volta A chover Com pancadas isoladas No centro-sul E oeste do Piauí Norte também Espalha um pouquinho Mais no Ceará Principalmente ao norte O Elefantim também Pancadas isoladas de chuva Paraíba também O Pernambuco Um pouquinho menos Aqui no extremo oeste Enfim E o Baranhão também Pancadas isoladas de chuva Todo o estado Principalmente próximo Ao Parai E Tocantins Então dentro do nordeste Alguns torois d'água forte Podem acontecer Então muita atenção Apesar de ele não colocar chuva forte É muito provável Que alguns pontos Tenham chuva forte Especialmente essa faixa aqui As capitais Quando chega no acumulado Nós temos o que? Aqui do dia 26 até o dia 9 Boa chuva aqui no Amazonas Aqui na região do Pará Amapá também Tu vê? Chove bastante aqui Entre o Maranhão Piauí Ceará O Elefantim Paraíba Pernambuco Ceaba Toda a Bahia Melhora bastante a chuva Isso aqui é principalmente Do dia 30 31 para frente Pode ter chuva forte em Salvador Pequenas chances Aracaju Pode chover forte Em alguns momentos Em Maceió Principalmente Recife João Pessoa Natal Fortaleza Teresina E São Luís Essa região aqui Tem que ficar atenta Nos próximos 10 15 dias Alguns deles Poderão ser com chuva Muito forte Trazendo transtornos Então a chuva se espalha Por toda essa parte Do Nordeste aqui No Mato Grosso também Continua com chuva Essa parte aqui É principalmente em Março Essa parte aqui Melhora bastante Quando chegar a Abril Março já está bom Já começa bom Final dele Principalmente nessa parte A Bahia Começa a melhorar Ali De agora 27 30 De Março Para frente Mas boa parte Dessa chuva Que está indicando aqui Vem entre o dia 30 31 Ao dia 9 De Março Aqui fica mais equilibrado E aqui no Sul também Quase toda essa chuva Aqui vem A partir do dia 31 Primeiro de Abril Para frente Mesma coisa Aqui na Argentina E aqui também Boa parte Vem no final De Março Abril Tu vê que também Lá na Roraima Também chove bem Na parte Centro Sul E leste do Amapá Aqui as anomalias Aqui ó Abaixo do normal Acima da média Aqui na área Centro-Oeste Aqui principalmente Em abril E em março E aqui também Aqui pessoal Isso aqui não é Anomalia de março É anomalia Do dia 26 Ao dia 9 De abril A gente pergunta Ah mas está indicando Bem acima do normal Em março E depois isso aqui Anomalia em 15 dias Dentro desse período Às vezes o pessoal Tem dificuldade De entender o que a gente fala Aqui no Sul Fica abaixo do normal Nesses 15 dias E acima aqui Agora vamos ver Os 10, 10 Aqui ó De hoje até o dia 4 De abril Aquele canal de umidade Aqui ó Indicando chuvas Bem acima Não ó Isso aqui vai ser uma bênção Para começar Bem a entrada Da estação seca Com certa reserva De umidade no solo Aqui chove bastante Mas como a média É muito alta Ainda fica abaixo do normal Mas tem chuva Melhor em Roraima Mais neutro Aqui no Acre Aqui no Sul Do Mato Grosso Começa a melhorar Não fica tão ruim E fica abaixo da média Aqui no Sul Por quê? Porque até o final de março Praticamente não chove Paraguai também um pouquinho acima Norte São Paulo acima O Sul abaixo Rio acima Espírito Santo acima Boa parte de Minas Boa parte de Goiás Boa parte do Cantins E grande parte do Nordeste Bem acima do Nordeste Bem acima da média Aqui ó Ah mas Irescê Não está chovendo Isso aqui é do dia 26 Ao dia 4 de Abril Boa parte dessa anomalia É depois do dia 28 Então isso significa também Outra interpretação Se está indicando isso daí É sinal que vem um estoró D'água forte pela região Então bastante atenção Que pode sair do 8 para 80 De pouca chuva Para muita chuva De problema de falta de chuva Para o problema de excesso de chuva Como essa cidade Que eu não consigo gravar agora o nome Os rios estavam vazios Deu 160, 200 milímetros Deu o rio tudo transbordando Tudo isso em um dia Então muito cuidado aqui Com essa situação aqui do Nordeste Que pode vir problemas Aqui é uma bênção Porque vai ter abaixo do normal Mas continua chovendo E quando chega aqui ó De 31 de março a 9 de abril Essa região diminui a anomalia negativa Mas aparece Começa a diminuir a chuva Aqui no Centro-Oeste Melhora aqui ó Mais aqui no Paraguai Argentina, Uruguai Atrapalha a colheita Aumenta no Rio Grande do Sul Aumenta um pouquinho em Santa Catarina E aumenta um pouquinho no Paraná Aqui é depois do dia 31 Aqui em São Paulo Dá uma diminuída na chuva E ó como aumenta bem aqui no Nordeste Praticamente o Nordeste Quase inteiro Acima ou bem acima da média Isso aqui significa Que pode ter um estoró da água Agora no final de março e abril Principalmente aqui O Elefantinho A Paraíba Pernambuco E aqui fica abaixo do normal No Sul começa a voltar a chover Temperatura Aqui dá para ver direitinho O canal de umidade Aqui as temperaturas ficam mais amenas Principalmente aqui no Espírito Santo Rio Litoral de São Paulo A capital paulista Sul e oeste de Minas Sudoeste de Goiás Norte de Mato Grosso Sul E grande parte de Mato Grosso Então essa faixa aqui Onde está tendo chuva Fica menos quente Lá no Mochileiro 2 Que é o irmão do Adriano Vai passar um pouquinho de frio Com máximas aí De 26 a 28 graus Para eles é frio Para nós é um bafão Quente aqui no Paraguai Na região sul também é agradável Poucas cidades chegam O passo dos 30 A maioria fica entre 24 e 29 graus 28 e 29 em Porto Alegre 26 e 28 em Floripa 22 e 24 em Curitiba São Paulo 24 Rio de Janeiro 28 BH também Então fica fresquinho No Nordeste ainda continua quente aqui No sertão do Pernambuco Norte da Bahia Sealba E oeste da Bahia Nas outras áreas de 30 35 graus Quando chega no dia 28 Quarta-feira Quinta-feira Nós temos o que? Um pouco de calor nessa parte Continua o canal de umidade aqui Mais frio aqui no sul de Minas Abaixo de 25 graus Norte e leste É o leste de São Paulo Rio de Janeiro Diminui Continua quente aqui no Nordeste Mas vai diminuindo gradativamente Quando chegar a final do mês Diminui a temperatura No sul Também temperaturas amenas De 24 a 29 graus Em boa parte da região sul 26 e 28 em Porto Alegre Floripa E 24 e 25 em Curitiba Mais quente no Norte Oeste do Paraná E aqui na região da Grande Porto Alegre Aqui também 35, 38 Mas deu uma diminuída no calor Mais quente aqui no Norte De Roraima As mínimas também Ainda fica aquele clima de outono Aqui ó Buenos Aires Santa Fé Entre rios Corrientes Uruguai Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná Toda essa região aqui ó Grande parte Com mínimas entre 12 e 17 graus Só que o Norte e Oeste do Paraná Que fica entre 19 e 23 graus Curitiba de 12 a 15 Floripa de 17 a 20 Porto Alegre 16 a 18 Aqui na Serra Catarinense De 7 a 10 Hoje deu 7 graus Boa parte do Rio Grande do Sul De 12 a 17 Amanhecer fresquinho São Paulo Boa parte de Minas Serra do Rio Serra do Espírito Santo E aqui nesse lado da Argentina Uruguai No restante o Bafão de Sempre Também fresquinho Goiânia e Brasília Quando chega aqui na quinta-feira Mesma situação Grande parte aqui ó Entre Argentina Uruguai Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Boa parte com mínimas de 14 a 19 graus Aqui na Serra Perto de 10 ou abaixo Também fresquinho Boa parte de Minas Goiânia e Brasília São Paulo 17 a 19 Rio de Janeiro 22 22 a 24 Nas outras áreas O Bafão de Sempre Na perspectiva nós temos o que? Aqui direitinho ó Onde tem um canal de umidade Fica menos quente Onde tem menos chuva Mais quente No Sul De normal Acima da média E aqui também Onde não tem tanta chuva Nesse período De 26 a 2 Quando chega de 2 a 9 Nós temos o que? Dá uma esquentada Que diminui a chuva Aqui fica normal Vai entrar alguma massa de ar frio No começo de abril E aqui por causa da chuva Fica menos quente Então o pessoal pode acompanhar o nosso canal Se inscrever Dar um like Compartilhar E aqui os nossos canais parceiros E também o Instagram Clima.terra Até amanhã Até amanhã E aí Obrigado.